MÚSICA Fala galera da Brother Games Salomão aqui mais uma vez E o vídeo comentado de hoje será um spoiler Que eu estarei mostrando a vocês da última missão de Infamous 1 Exclusivo para Playstation 3 Estou aqui logo no início do jogo mesmo Desculpe, logo no final do jogo Nossa, desculpe Logo no final do jogo Na última missão contra o Kessler Que é o vilão aqui da história do jogo Vamos lá surfando sobre os trilhos Deixa eu só ver se tem como eu colocar algum power aqui Dar algum update Eu tenho 970 pontos de experiência O que é isso aqui? O Thunder Drop Ah, para aumentar esse dano Não tem nada de útil mais não Para colocar Ah tá, drenar mais rápido dá para colocar Vamos lá Para drenar a energia mais rápido Então vamos lá Sem enrolações Vamos para spoiler de Infamous Grande exclusivo do Playstation 3 Opa, já é aqui já Olha ali, ali está a missão Ali na frente Aquele ponto azul É a última missão do jogo Infamous E para você que não gosta de spoilers E ver os finais dos jogos Antes de você mesmo zerar Fica a dica Já recomendo que não assista Depois estarei mostrando a última fase do jogo E como o jogo termina Estar o Kessler Que é o vilão da história Cara bem feio Bem deformado, né E vamos lá Começou Já começa a mandar umas bombas Nossa Já começa Fritando nós aqui Ih, comecei morrendo também Desculpe Vamos lá Não é muito difícil ganhar dele É mais um joguinho de De manhãzinha, né Ele fica dando os mesmos golpes Quase toda hora E você tem que ter A manhã de desviar De os golpes diferentes Que ele faz Que ele tenta te atacar Aí ele cansou Olha lá Nossa Agora não teve como Desviar Oh, que isso Ah, tá Não, 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 não Acabei morrendo aqui De novo Vamos lá Esse cara aqui Ele é bem chatinho mesmo Opa Tirei uns danos bons Dele ali, ó Essas bombas Olha Nossa Passou trincando Ele tá caindo no chão Tem que recarregar Minha energia Aqui Nossa Tá sendo bem melhor Tocar essas bombas Nele Que tá tirando Muito Muito mais dano Esse Kessler A história dele Desse jogo É bem interessante Esse cara É o cara Que armou Que estava armando Tudo por trás A explosão A contaminação Contaminação não A explosão Da bomba Que acabou com a cidade inteira E deu super poderes Para o Kolo Que é o nosso personagem E por mera coincidência Ou Armação De Kessler Os poderes dele São elétricos E de Kolo Também Né Essas histórias doidas Que os produtoras fazem Que acaba Prendendo o gamer O jogador Muito ao jogo Que fica bem interessante Nossa Quase que eu tomei ali Já tá quase Na vida Na metade Estamos chegando lá Nossa Deu um chocão Ali Agora eu tenho que Apertar X Pra onde Que eu tenho que mandar Nossa O que que ele tá fazendo Ele me matou O que foi ali Ah não Não matou não Olha só Chegou o Zeke O nosso amigo O primo Não sei Esse Zeke É um cara que tenta ajudar Mas é um cara chato Ele só atrapalha Mas até aqui agora Ele me atrapalhou não Nossa Nossa Que tenso Viu Nossa Que tenso Ter que arrumar algum lugar aqui Pra Restaurar minha vida logo Saco Vamos lá Opa Minha vida já veio restaurada aqui O Zeke Ele sempre tenta ajudar Mas ele só atrapalha É um cara que atrapalha Tudo que ele faz É impressionante A gente Ele vai ajudar a polícia Ele atrapalha Ele vai me ajudar Ele atrapalha Nossa É muito 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 chato Mas até aqui agora Ele acabou me ajudando Com essa O cara tava me matando Ele já acabando com Sei lá Com minha mente Sei lá Ele acabou dando um tiro no cara lá O cara parou de fazer o que tava fazendo Tomei um ventão aqui Esse aqui é fácil É só você pular e manter Pressionado pra Essa flutuada aqui Elétrica Enfiemos os dois Pra quem não sabe Hoje é dia 29 de maio Que eu estou fazendo esse jogo Enfiemos os dois Vai sair daqui mais ou menos Uns 8 ou 9 dias Dia 6 de junho Eu estou vendo se eu pego a minha Pre-order Para também ter a beta Do jogo Um charter de 3 A beta antecipada Porque todos vão ter a beta Mas Quem comprar esse jogo Na pre-order Vai ter a beta antecipada Sai de perto Parece que eu sem querer Passei de uma zona ali Que não podia Ele acabou me puxando Nossa Acabou me puxando de volta Poxa, cara, tá um tempo Cadê ele? Achou Nossa Quase que ele me atingiu Mas acabei chegando Na área que eu não podia chegar Tem que achar Tem que achar logo Algum lugarzinho Pra me restaurar Minha life Acabou restaurando Antes de eu chegar Vamos lá Agora ele cansou Eu meto bala aqui nele Uma bomba nele Poder elétrica aqui Engraçado que ele mesmo Sendo um personagem Com poderes elétricos Ele não Ele não tem resistência Ao choque A gente acaba derrotando ele Com o próprio Com o próprio poder Que ele tem E diz aquele ditado Feiticeo contra o feiticeiro Vira, né? Então Tem uma base científica Estou um pouquinho rouco Vocês devem estar percebendo Nossa Quase Ele continua Com as mesmas sessões Já tá Aqui é muito fácil Não tem segredo Tá sendo um pouquinho difícil Aqui Porque eu tô jogando No difícil Eu acho Não lembro se eu coloquei Mas acho que eu coloquei sim E aí Tá acabando Escutando um pouquinho Assim que fica legal, né? Porque derrotar um chefão Fácil demais Também não tem graça Olé Olé Uh Olé Ih Acabei encostando onde eu não podia E ele me joga Aqui de volta Pra esse centro Cansou de novo Deixa eu restaurar A minha energia aqui Ele mandou novamente Nossa Esses Bonecos gigantes ali Que são tipo Umas ilusões, né? Dele Nossa O tanto de bomba Que estourou do meu lado Aqui Nossa A life dele voltou Quase por completa Agora Saco, hein? Mas vamos lá Só pra ficar Uh Poxa que saco Nossa É aquele negócio que eu falei Não é difícil Mas ele é enjoativo Você não pode dar mole aqui O life dele já está pela metade agora Bom progresso O ruim São essas ilusões que ele cria Porque além de você ter que ficar esperto com ela Você tem que ficar esperto com ele também Que ele aparece a qualquer momento na sua frente Com esses jatos Tipo um teleporte que ele faz Sei lá A life dele vai acabando aos poucos E de pouquinho em pouquinho A galinha enche o papo E a gente acaba ganhando Desse chefão Desse boss Que o pessoal costuma dizer Nossa está quase lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá E agora o que aconteceu aqui Ele começou a morrer E o que ele fez Ah mandou uns cobaias aqui Nossa ele também está junto Agora ficou um pouquinho mais difícil Já não estava tão fácil Agora ficou mais difícil Isso Nossa que bombas chatas Nossa o tanto de coisa que tem agora Nossa o tanto de coisa que tinha Aqueles Aqueles robozinhos que ficam lá em cima Eles Olha lá Ele joga umas bombas na gente Umas granadinhas muito chatas Deixa eu tentar acabar com ele aqui agora Cadê ele Ah já caiu já Nossa tem mais Câmera lenta aqui Vou tentar pegar Nossa Tirei na hora Nossa Sai de perto Chatíssimo Nossa Olha Ela restaura a vida Restaura Nossa Restaura E aí Vamos lá. Uff, quase. Poxa, ele não tá cansando mais, igual ele tava cansando antes. Pra eu poder atacar ele e ficar vulnerável. Porque esse é o único jeito que tem pra atacar o Kessler. Agora ele vai cansar. Nossa, palhaçada. Tomei aqui de novo. Tem que acabar primeiro com esses bonequinhos que ficam no ar, hein? Enchendo o saco. São muito chatos, credo. Vamos lá, vamos lá. Vamos desistir, não. Olha eles aqui. Deixa eu tentar acabar com eles aqui já. Dois foram. Agora falta um. Ó, tem dois agora. Acabei com os bonequinhos já. Agora vamos com ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Recarregar mais energia aqui E voltar a atacá-lo Ah, ele me mandou esse negócio aqui de novo Vamos lá Agora ele cansou e a gente ataca ele Nossa, tá quase acabando Vamos lá, falta só um tiquinho, cara Vai lá Nossa, mandou ele de volta pra parede Quer dizer, de volta pro mapa, né Ih, mais, mano, mais robôzinho chato Nossa, falta um pouquinho, vamos lá Olha o tiquinho que falta, cara Vamos lá Não, 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 não morre, não, não morre, não Ah, não, não morre, não, não morre, não Faltou pouco, nossa, tô até tenso aqui Olha o tiquinho que falta pra acabar com ele Olha o tanto de granada que tá aparecendo Que isso Nossa, fui também pra cima da granada Ah, não, isso aí já é palhaçada Nossa, os caras me buscaram, me travaram praticamente ali Olha isso Vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, vamos lá Vamos lá. Continua, vai, vai, vai. Isso, vem mesmo, vem. Ataca mesmo, vem. Life dele já está diminuindo de novo. Vamos lá. Essas granadinhas aí são chatas, viu? Vou te contar o negocinho chato. Nossa, acho que falta mais um ataque nele e ele morre. Olha, o cara está sem life ali. O que ele está fazendo em pé, velho? Tem que apertar X várias vezes, meti a mão na cabeça dele, puxei alguma coisa. Um reto, um queixo dele. E agora ele usou aquele poder do choque, do trovão que eu já mostrei a vocês antes, em outro vídeo. E está aí, Infamous, zerado, fechado, completo, que for que vocês quiserem usar aí, está meu Infamous 1. Jogo exclusivo para Playstation 3. Agora aí tem uma outra introdução de algumas coisas que aconteceram rapidamente ao decorrer do jogo. E é bom acompanhar isso daí para saber da continuação que terá em Infamous 2. Galera, espero que vocês tenham gostado desse spoiler, além de ser meio longo, mas ficou bem legal. Vou ficando por aqui, nesse vídeo comentado de Infamous. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui!